A sétima rodada do Campeonato Municipal de Futebol aconteceu na manhã deste domingo 21 nos gramados do estádio Chico Alves, o campo do Atlético-Piuiense Futebol Clube e teve a presença do árbitro da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Ronei Cândido que apitou o primeiro jogo. Ele nos falou sobre seu currículo e também sobre sua vinda até Piuí. Bom dia, Roseli Amorim, a todos da Rádio Ondoeste. Satisfação falar com vocês. Eu vim a convite da Liga Amadora de Formiga, onde eu iniciei em 1998. Hoje eu resido em Belo Horizonte. Estou lá há 15 anos na Federação Mineira de Futebol completando esse ano 23 anos de arbitragem. Estamos aí rodando o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro. Fui eleito 19 e 20 como o melhor árbitro do Campeonato Mineiro, representando a nossa região. E vira Piuí, uma cidade que eu venho, como eu disse, desde 1998, a convite de vários amigos da cidade. Hoje eu vou citar o nosso prefeito que vem realizando esses eventos através da sua secretaria. Vários outros do futebol de Piuí, não citar nomes para não esquecer de ninguém. Mas a gente vem aqui com o maior carinho, pois é onde a gente começou e a gente sempre vem, como eu disse, com muita vontade e carinho e respeito. Ronei, e quanto ao Campeonato Brasileiro? Já estão definidas as próximas arbitragens? Esse Campeonato Brasileiro que acontece agora, o Campeonato Mineiro que se inicia 26 de janeiro, a gente já está em preparação para 2022. O último jogo que eu trabalhei foi Cruzeiro e Brusque, fazendo como quarto ato. Trabalhei também Atlético e Grêmio. Estamos agora a esperar a próxima escala, temos a rodada do próximo final de semana, finalizando a Série B do Brasileiro, a Série A. E, como eu disse, já em preparação para 2022, para tentar fazer a manutenção do título de melhor árbitro do Campeonato Estadual por mais um ano. Eu falo agora com o Diretor Municipal de Esporte, Palinha. Palinha, nos fale como que está o Campeonato Municipal de Futebol aqui de Piuí. Bom dia. Bom dia, Zeli. Bom dia aos ouvintes aí da 100.3. Pessoal, o Campeonato está muito bacana, né? Nós estamos hoje completando a sétima rodada do Campeonato Municipal, num total de 11 rodadas. Nós estamos, assim, na fase final da parte classificatória da competição, onde está definindo quem são as equipes que realmente vão estar passando para as quartas de final. Então, assim, está muito bacana, excelentes jogos, muitos gols, né? Saindo na competição, o que tem abriantado muito o evento aí, né? E os jogos também. Hoje também nós temos uma presença aqui ilustre, né? Do Ronei Cândido, que é um arco da CBF, né? Está aqui hoje apitando essa partida, trazendo esse prestígio todo, né? Que é um arco super renomado, que está aí sempre apitando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, né? Um hábito profissional que está aqui trazendo essa experiência aí, dando essa oportunidade, não só para nós, né? Do Departamento de Esportes, mas também a todas as equipes que participam da competição aqui e até para a população também está vendo de perto aí a atuação de um hábito profissional, né? Nessa competição nossa aqui. Então, assim, nós estamos muito felizes, né? E as expectativas são as melhores possíveis para que a gente consiga chegar até dia 19 de dezembro com os melhores resultados aí, com o público vindo mesmo e apoiando aí esse evento que está sensacional, o Campeonato aí.